Bom, você pergunta, a gente responde. Quando dá. É isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal Perrengue na Band. O David Gomes. Não, pera aí. Agora eu quero saber como é o David. O Denis, que é o especialista em letras estranhas, como você acha que escreve o nome dele? O David. D-E. D-E. Y. D-I-V. E o V-D-I mesmo. Acertou! É porque eu sou especialista. Olha, especialista como é que é Y. É, óbvio. Só pelo que ele leu eu já sabia. Eu pensei que era Davi, sei lá. David Gomes, quer saber. Se o Pinóquio... Essa é pro Denis. Tá, vem de novo. Se o Pinóquio falar que o nariz dele vai crescer agora, ele disse verdade ou mentira? Verdade. Não. Porque se ele falar a verdade, o nariz não cresce. É. Então... O nariz cresce quando ele mente. Exato. Como você enossegue o dele? Ah, o nariz cresce quando não mente. É mentira, então. Não, mas... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Não, como é que faz de novo a pergunta? Se o Pinóquio... Falar... Se o Pinóquio falar que o nariz dele vai crescer agora... Agora. Ah. Ele disse verdade ou mentira? É mentiu. Agora ele mudou. Então, se ele mentiu... Aí cresceu. Se ele mentiu, cresceu. Aí ele mentiu de novo. Daí passa a ser verdade. Só que se passa a ser verdade, ele mentiu. Ah, meu Deus do céu. Então o nariz não vai crescer. Já bugou. O David Gomes. Ah, pro inferno. Ô, David. Fala pro Pinóquio não falar isso, que ele vai ficar num limbo, meu. Você quer que ele vai pro inferno mesmo, David? Não, não. É o nosso analista crescendo. É o nosso analista crescendo. Mas, ó, tá vendo? Tem coisa que não funciona no mundo da ficção. E por que a lente da câmera é redonda e sai quadrada? As câmeras possuem formato redondo em suas lentes. No entanto, o formato das fotografias é quadrado e retangular. Isso se deve ao dispositivo de carga acoplada, que é o sensor semicondutor para a captação dos animais. Ah, o sensor semicondutor. É o sensor semicondutor. Agora sim. Agora aproveita que você tá no Google. Qualquer que é sensor super... É a caixa acoplada. Acoplada não respondeu nada, né? É o sensor. É muito termo técnico. Muito termo técnico. Acabou? Ah, não. Acabou do Pinóquio. Que é o Pinóquio que foi limbo. Isso aí é uma pergunta de uns 15 dias atrás. Vai, vai. Essa do Pinóquio, vamos. E agora, meu? Não tem resposta. Eu ando pro Geppetto. Ana Paula. Ana Paula quer saber. Como vocês descrevem a amizade de vocês? Uma porcaria. Não é? Sensacional. É as duas coisas. É metade da porcaria, metade sensacional. É boa pra caramba. É bom ter amigo na vida. Nós somos quatro amigos. Acho que isso faz total diferença no que a gente faz na vida. Imagina se fosse quatro caras achados, um em cada canto. Cast. É. Cast é separado. É, esse foi aprovado, esse foi aprovado, esse não foi, foi aprovado. A gente foi aprovado por nós mesmos. Nós somos os aprovados. Nós somos amigos. A gente se aprovou como amigo. E o que não significa que a gente tem que andar 24 horas junto, que a gente faz tudo junto, que a gente viaja junto. E é assim. Mas a amizade e o respeito... Muita gente fala assim, amigo mesmo. Às vezes você fica sem ver um ano. E quando você encontra, parece que você viu o cara ontem de ontem. Não é o nosso caso pra gente se ver todo dia. O Cacá aqui outro dia botou uma foto dessa. Mas nem todo dia a gente se vê fora daqui. E não muda nada. A amizade é grande. Não, mentira. Nem todo dia a gente se vê fora daqui. A gente tá sempre na rádio, todo dia, segunda a sexta. Mas aí quando a gente tá de férias... Por exemplo, hoje vocês não vão me ver na rádio. Que isso? Que mesmo? Nem amanhã. Que isso? Nem quinta. Que isso? Nem sexta. Pinóquio. Pinóquio? Esse é o verbo tatolá. Bia... Bia Saori. Como é que se escreve Bia Saori? Bia é Bia, né? Não. É com B-H. B-H. Hã? B-I-Y-A? B-I-Y-A. Mentira. Então é paia. E Saori? E Saori? Saori é S-A-O-H-I. R-Y. R-Y. Eita, piorou. Bia Saori. Ela deve ter descendência oriental, pelo monte de Y que tem. É. Queria ver o tatola tentando fazer... O quê? O moonwalk. Dá pra antega se ele tentar? Dá. Vai lá. Vai de brincadeira. Eu não sei fazer essa bagagem. É aquele negócio de andar pra trás, do Michael Jackson. Todo mundo sabe fazer moonwalk. Todo mundo. Todo mundo sabe. Então o Denis sabe. Então o Denis vai tentar depois. Então o Denis sabe. Mulão de lado, né? Assim, assim. Assim. Como é que faz aquele que põe aqui assim? Isso. Ó. Olha, vai cair de boca. Vai cair. É o Michael Jackson, não o Anitta. Pá, 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 pá. Pá. Para aí. E aí? Curtiu? Ele deixou o pé aqui de um jeito que eu não conseguia fazer. E tem aí gente que acha que o Michael Jackson morreu. Entendi, velho. Tá encarnado. É. Reginaldo Alberto quer saber qual dos quatro... Reginaldo Alberto quer saber qual dos quatro... Reginaldo Alberto parece nome de quadro, né? De ator de filme mexicano. De ator de filme mexicano. Reginaldo Alberto. Reginaldo Alberto. Eu sou seu pai. Galã de novela. Reginaldo Alberto. Reginaldo Alberto. Reginaldo Alberto quer saber qual dos quatro dá mais trabalho na hora das gravações. É o Denis. Denis. Pudê, eu acho que é, é, meu. Você nem grava, mano. Você é atrasado, você acha que é artista. É um saco isso. Tem certeza? É. Quantas vezes tem que gravar cada take? Não lembra dos textos, esquece os bagulho tudo. Eu não preciso lembrar do texto. Não, você não consegue ler. E acelera a produção ainda. Acelera a produção ainda. Fala assim, eu sou o texto. Vai, Rafa, acabou, vai. Que mais? Eu sou o texto. Não, deixa o Denis explicar o método da gravação dele. Eu não vou gerar provas contra mim. Então ele sabe que tá errado. Então ele já sabe que fez merda. Isso tá gravado no YouTube, vai ficar pra sempre. O YouTube é fogo. O YouTube, meu, YouTube. Obrigado, YouTube. Obrigado, nada. Até a próxima vez. Tchau. YouTube, o caramba. Tchau.